Meus irmãos e minhas irmãs, grande é o amor de Deus por nós e Ele nos chamou nesses tempos para prepararmos, todos nós, juntos, a família Sagrada Face, prepararmos o lugar de São João Batista à volta de Jesus. Quando foi a vez de João, quando foi para Jesus nascer, veio então primeiro São João Batista e foi dada a ele a missão de anunciar o Messias. A nós agora nós não temos o nosso tempo a graça de ter um João Batista, somos todos chamados então a anunciar no lugar de São João Batista como igreja verdadeira, como igreja doméstica, como igreja católica apostólica romana, somos chamados a anunciar a todos a vinda de Jesus. É claro, seremos tratados como loucos por muitos, como fizeram com Noé, inclusive. Mas alguns haverão de ouvir, se não naquela hora em que anunciamos, mas talvez ali daqui algumas semanas, alguns meses, talvez ali já com o anticristo no mundo, aí o Senhor lhes abra os olhos mostrando que nós tínhamos razão. É importante semear. A semeadura agora é por nossa conta. Nós fomos chamados a semear assim como João Batista, preparando os caminhos do Senhor. Fazer brotar não é a nossa parte, fazer brotar é a obra de Deus e o Senhor fará brotar justamente a palavra nos corações daqueles que ainda tiverem um pedacinho de terra ali, que recebam então a semente e a semente possa germinar e que acolherem justamente a pequena plantinha da fé germinando de novo no coração deles com carinho, com amor, procurarem cultivar e procurarem então buscar o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro, porque haverão aí muitos falsos, muitos profetas falsos já temos, muitos videntes que não estão vendo nada a não ser o próprio bolso, outros que estão vendo demônios, que estão aí enrolando um monte de gente, enganando as pessoas e outros tantos que dirão que o anticristo é o verdadeiro Jesus. Com muita tristeza eu tenho uma percepção, uma intuição muito forte que não vai adiantar nessa hora a gente falar que ele é o anticristo, porque a idolatria em cima dele será tão grande que não aceitarão. Meus irmãos, quanta gente não está aí hoje idolatrando padres? Quanta gente não está aí idolatrando o falso papa? Quanta gente não está idolatrando aí até políticos? Quanta gente não está idolatrando aí pastores? Quanta gente idolatrando gente de tantas religiões que nada tem a ver com o nosso Senhor, colocando ídolos no lugar de Deus. Então justamente por isso meus irmãos e minhas irmãs eu vos digo com tristeza que para muitos não vai adiantar a gente falar. Então preguemos agora, distribuamos o evangelho agora, os vídeos de pregação, enfim, vamos evangelizar agora enquanto ainda nós podemos. Logo nem internet não teremos mais e aí não é mais com a gente, aí nós fizemos a nossa parte. Poderemos falar assim com vizinhos, com parentes e tal. Vocês verão que muitos ainda darão razão para vocês. Se isso nunca aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes, mas já aconteceu assim muitas vezes. E como eu falo, eu não tenho nenhum tipo de arrogância soberba de ah, está vendo, veio no meu pé. Para mim não precisa nem vir falar, professor, o senhor tinha razão, também estou na igreja doméstica agora. Olha, realmente eu fico feliz porque mais uma ovelha para o justamente rebanho de nosso senhor. Então eu fico feliz com isso. Mas não fico assim ensoberbecido porque eu sei que é obra de Deus. Eu se fui um instrumento, aquele que jogou a sementinha foi só isso que eu fiz. No mais, tudo é obra do senhor. A gente não tem esse poder. Ah, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse esse poder, tirava as escamas dos olhos de todo mundo que está na igreja falsa. Mas eu não tenho esse poder. Está certo? Só o senhor pode fazer isso e mesmo assim tem um livre arbítrio. Eles precisam ouvir a voz do senhor e como assim? E realmente começar, sabe, o senhor tem várias formas de puxar cada um para a verdadeira igreja. Rezemos, anunciemos, façamos a nossa parte. Louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.